O apresentador, humorista, ator e escritor José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, morreu às duas e meia da manhã desta sexta-feira, dia 5, aos 84 anos. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do programa do Jô, exibido na TV Globo de 2000 a 2016, estava internado desde dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. A causa de sua morte não foi divulgada, o enterro e velório serão reservados a família e amigos, em data e local ainda não informados. O anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô e confirmada em nota de assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. Nos últimos 25 anos, Jô ficou conhecido por ser um apresentador do talk show mais famoso do país. Na TV Globo, estrelava o programa do Jô, exibido de 2000 a 2016. Considerado pioneiro do stand-up. Também se destacando por ser um dos principais comediantes da história do país, participando de atrações que fizeram história na TV, como a Família Trapo de 1966, Planeta dos Homens de 1977 e Viva o Gordo, de 1981. Além disso, escreveu livros e atuou em 22 filmes. Por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite e até... Hoje, aqui, é a vez do Paul Campeão, Ayrton Senna. Ele vai falar de sexo, drogas e rock'n'roll e, de quebra, vai dar dicas de como se faz uma ultrapassagem a 300 km por hora. E, além disso, ainda tem tempo para namorar a Xuxa. Quer mais, não? Quer melhor? Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Telefone show. Eu tô tão feliz de estar aqui. Que bom, eu também. Puxa, gente, eu via... Sério, eu ficava vendo sempre o programa, falei, quando é que será que eu vou, sabe? Cheguei até a sonhar, eu te falei, né, uma vez. Foi? Cheguei a sonhar e tudo, em estar aqui. Eu tô tão feliz, tu não sabe o quanto.